A Copa São Paulo de Futebol Juniores começa no dia 3 de janeiro de 2016, mas para esses jogadores do River Atlético Clube, a copinha já começou. Estamos trabalhando bem, firme, para fazer uma boa estreia, a nossa equipe está concentrada, estamos buscando o melhor para poder crescer cada vez mais, que possamos conquistar o objetivo e levar o nome do River para São Paulo, para o Brasil inteiro ver que River é grande, River tem uma estrutura boa, tem tudo de bom, que possa crescer cada vez mais. Estamos treinando forte, esperamos fazer uma boa Copa e ter tranquilidade, que o grupo está preparado para fazer, para representar o Piauí. O River está no grupo 22, com ele, o Atlético Mineiro, o Desportiva do Pará e o Araxá de Minas Gerais. Os jogadores falam que o técnico Pérex Reloso está dando todas as coordenadas, para que a equipe possa se dar bem diante de seus três adversários. São três grupos fortes, o Pérex já deu uns detalhes sobre eles, todo treino fala um pouquinho de cada, mas a gente também tem qualidade, são 11 contra 11 e a gente espera fazer três jogos bons e conseguir os três pontos. Nós temos que prestar atenção agora, ver as qualidades, os defeitos, os pontos fortes, os pontos fracos, porque eu tenho certeza que eles estão olhando para a gente também, como nós temos que olhar para eles, que fazer o nosso dever, que é conquistar os melhores resultados possíveis. Se os jogadores estão treinando forte de olho na Copa São Paulo de Futebol Juniores, o técnico Pérex Reloso e toda a sua comissão técnica tenta passar o básico, ou melhor dizendo, o essencial para os seus jogadores, para ter uma boa Copa São Paulo. Tem um meia esquerda muito bom, tem um jogador também que joga pela esquerda, um atacante também muito rápido, então assim, a gente já tem sabendo, já conhecendo esses atletas que vão disputar para a gente tentar neutralizar, sabemos que temos que respeitar muito, até pela grandeza do atlético, temos que respeitar e não temê-los. Faltam 11 dias para o Rio estrear na 47ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. Dentro de campo, o técnico Pérex Reloso não tem mais dúvidas em relação à sua equipe titular. A dúvida mesmo do treinador é como que a equipe vai para São Paulo, se vai de ônibus ou se vai de avião. Com certeza aí a diretoria está resolvendo essa parte aí, a pessoa do gerente de futebol, o Marco Antônio, esperamos que isso tudo seja selecionado e aqui até a sexta-feira a gente já sabe como a gente vai, se é por cima ou por baixo, mas de qualquer forma a gente tem que ir, né?